Vem sem eu, que não te podes, em todos teus planos podem se frustrar. A verdade é tua, na minha vida com as mãos está, em todos teus planos podem se frustrar. Vem sem eu, que não te podes, em todos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão. Não se frustrarão, não se frustrarão, não se frustrarão. Não se frustrarão, não se frustrarão, não se frustrarão. Amém. Amém.